Essa modalidade que é pendente da Fiamma do Rio de Janeiro, Ripeiro Contenor de Rua de Chama... Que eu me sinto a Cristina do Pronto, já que eu tinha no governo... Ela foi fisica em pendente da Fiamma do Treciano... Ela veio depois de um campeão deinkou, mas no show do Silvio, por ser um vídeo... Ela representa São José do Pronto, Capricha Nais, Amiç mudaram... Agora é um saco, saiu as notícias... Ela ganhou o dinheiro, favorável pelo primeiro e com ele do Rio de Janeiro... Domesticko Podia em São Paulo... A gente vai procurar a capuchela, o sinal do senhor vai precisar de um primeiro começo do jogo legal, o campeão para os primeiros da área, os sonhos daqui. A capuchela, o sinal do senhor do trabalho, é a perigna, o destino, nós vamos ser senhores também. A gente vai procurar o terceiro do jogo, vai vir a reina, vai vir a reina, vai vir a polícia.